Na final aqui em Joinville, cabeceiro no 5 Coloca no chat quanto vai ser o toque meus amigos Azul 4825, tem o responder 3067 Boa, Azul 4825, contato radar, passando o nível de voo no 55 Voem na proa de... Preparo o LSI Bianchi da pista 33 Voem na proa de Arnett Preparo o LSI Bianchi da pista 33 Voem na proa de Arnett Para uma centena, reporte passando uma centena Cruzado 8427, condições de pegar o LSI WISC da pista 1-5 novamente via Dodra Tote down Vou ter que livrar, fazer backtrack lá, depois eu volto aqui na brava Então chega